Olá, pessoal. A diretoria da CODESP busca uma solução para manter os empregos na Libra Terminais e há expectativa para uma definição para o Fundo Portos, o Fundo de Pensão dos Trabalhadores Portuários. Estes são alguns dos destaques desta edição do Boletim do Porto, seu jornal eletrônico com notícias sobre o caissantista, o setor portuário nacional e o setor portuário internacional. Os trabalhadores portuários associados ao Portos, o Fundo de Pensão da categoria, aguardam uma solução do governo federal para manter a entidade. A expectativa é que essa solução ou uma proposta definitiva da União seja apresentada numa reunião no próximo mês, especificamente no dia 11. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Portuária, o Fundo Portos tem recursos suficientes para pagar seus benefícios, as complementações de aposentadorias e as pensões, exatamente até junho. Representantes dos Trabalhadores Portuários chegaram a apresentar um plano para solucionar a crise financeira do Portos, que acumula uma dívida de mais de R$ 3,5 bilhões. A proposta chegou a ser aprovada pelas companhias DOCAS, mas, segundo o sindicato, foi vetada pelo governo federal. Agora, há expectativa de que, na reunião do próximo mês, o Ministério da Infraestrutura, que é a pasta que cuida dos portos, apresente uma nova proposta. Informações iniciais apontam que o governo deve propor a extinção do Portos e transferir o pagamento dos benefícios para o Banco do Brasil. O Fundo Portos atende cerca de 10 mil pessoas, entre trabalhadores na ativa, pensionistas e aposentados. Quase metade, 4,7 mil, estão aqui na região do Porto de Santos. O ponto crítico dessa situação é que o Portos, cada vez mais, não tem recursos para pagar os seus benefícios. Os recursos vão durar até o próximo mês, segundo o sindicato. De uma forma ou de outra, uma solução vai ter que ser apresentada. Ela pode não agradar a todos, mas vai ter que ser implantada de imediato. A diretoria da CODESP anunciou que vai procurar o Centronave, que é a entidade que reúne os armadores em atuação na costa brasileira, para ver se alguns dos seus associados voltam a operar na Libra Terminais. As instalações portuárias da Libra, aqui no Porto de Santos, estão sem navios desde o mês passado. E as demissões já começaram, segundo o sindicato da categoria, o Cetaporte. O objetivo da CODESP é que, conseguindo mais cargas, conseguindo que navios voltem a escalar na Libra Terminais, as demissões, pelo menos, deem uma interrompida. A ideia da CODESP de ir procurar o Centronave foi apresentada por diretores da DOCAS numa recente reunião com a direção do Cetaporte. Os terminais do Grupo Libra não conseguiram renovar seus contratos com os armadores, pois, entre outros motivos, o Tribunal de Contas da União determinou que essas áreas do Porto de Santos sejam licitadas e uma nova rendatária assuma o local a partir do próximo ano. O desafio maior da CODESP é conseguir que mais cargas ou, pelo menos, algumas linhas de navegação voltem a escalar na Libra Terminais. A empresa até continua operando, mas apenas para armazenagem, o que demanda um menor número de profissionais. Essa iniciativa da CODESP visa, principalmente, manter cargos de trabalho, pelo menos até que a área volte a ser explorada pelo novo arrendatário. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Guarujá, realizará o primeiro seminário de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. Ele será realizado no próximo dia 28, às 19h, no auditório da UNAERP, no campus Guarujá. Entre os temas que serão debatidos está a atuação do advogado aduaneiro no comércio exterior, as perspectivas do Direito Marítimo e a relação do próprio Direito Marítimo com o Judiciário. O seminário terá palestras do juiz da 4ª Vara Cível de Santos, Frederico Messias, do presidente da Associação Brasileira de Direito Marítimo, o advogado Luiz Felipe Galante, e do advogado e professor universitário, Rodrigo Zanetti, articulista de A Tribuna. As inscrições para o seminário podem ser feitas no próprio dia do evento, na recepção da UNAERP, com a doação de uma lata de leite em pó integral ou então de um saco de 400 gramas. E esta edição do Boletim do Porto fica por aqui. Continue acompanhando as novidades do Caes Santista e dos setores portuário nacional e internacional nas redes sociais do Grupo Tribuna. Até a próxima!